Eu acho até que vale a pena ele pegar um feedback depois e saber exatamente o que pode estar acontecendo, porque o Corrêa fez um comentário lá que faz sentido. O Moraes, ele é... Coach Rubens, Leandro Oste, eles comentaram sobre Chau Clarida, Moraes e Fabrício e muito mais. Confira, já deixa o like e inscreva-se no canal. Teve o primeiro Kawhatch ali com seis, depois vieram com mais seis, só que eles ficaram entre eles ali nos quatro, né? Os dois da ponta fora, pela nossa logística, acho que os dois entram ali, né? Se Deus quiser. Eu tô tentando entender ainda o que tem feito os árbitros olharem pra físicos como o do Ashkanani e preferirem o físico dele. Olha a cara dele, ele falou pra gente... De alguma maneira bem técnica agora. Faz alguns olímpicos que eu tento entender e não entendo. Mas por que que vocês ainda tentam entender isso? Porque é importante a gente tentar explicar... Pelo amor de Deus, eu já desisti faz tempo. Eu... porque assim... Ele é um cara maciço. Ele tem uma proporção. Ele veio até melhor do que ele vinha nos anos anteriores. Energético? Eu gostaria. Energético, pode ser. Mas eu não consigo entender... A gente não consegue ver os relevos dele. Ele não consegue chegar no nível de definição que os caras estão chegando. A condição ali não. E a gente vê que eles querem definição nessa categoria. A gente vê pelo próprio Sean Clarida. E se a gente pegar ali os cinco primeiros, não tem nada a ver com o físico dele, né? De condição. Não tem nada a ver. Acabou. Não tem nada a ver. Já mata o que eles querem de julgamento, né? É que sempre ele tá dentro do... Acho que a Anani perna de salsicha. É assim que eu chamo ele no canal. Se eu não me engano, já tinham falado dele que ele não iria competir, né? Sim, exato. Ele tava praticamente confirmado como fora do evento. E hoje a gente chegou aqui no Fondanari bem cedo, sete e pouquinho. Chegou pintado. Aí ele chegou pintado. Eu falei, Rude, chega aí. Aí Rude, não. Fondanari, ele tá pintado e tá de meia. E de chinelo, ele vai subir. Ai, gente, garalho, é impossível. Acorda de manhã, rasca o seu e fala, vou lá. E aí, vamos reformular de novo o top 5. Ele entrou. Na verdade, eu errei e fei esse top 5. É, mas por mais que a gente esperasse um Kion Pearson melhor, acho que ninguém esperava que ele fosse chegar pra brigar pelo título. Olha, num podcast lá no Brasil, eu falei... Ele falou, ele falou. O Kion vai ganhar esse ano. O Rude Boy me arregaçou. Se arregaçou, já até xingou ele. Não vai chegar, se ele chegar com um pouco mais detalhe, ele pode incomodar, porque ele ocupa muito mais espaço, muito mais espaço no palco. Ele tem a melhor estrutura. E eu vou te falar, eu fico impressionado. Como que esse cara bate esse peso? Os ossos de papelão, né? A estrutura óssea dele deve ser de 2kg total. E ele tava assim, ele tava na academia, ele tava dilatadão. Dilatado, o barrigão pra frente. Eu não achei que ele ia puxar esse barco. E a gente comentou na transmissão que isso já aconteceu quando o Sean Clarida pegou um Derek Lansford no passado. E a gente sabe que, assim, no final das contas, a estrutura óssea manda muito numa categoria. Porque se você tem uma estrutura óssea desprivilegiada, ela sempre vai te impedir de chegar no seu melhor. Sempre. Obrigado, irmão. E você sempre vai perder pra caras que são mais favorecidas geneticamente. A gente vê o Ángel Calderon, que é um cara largo. O quanto ele aparece melhor do que atletas que estão numa condição, às vezes, melhor do que a dele. Por causa da estrutura. E o Keanu Pearson, mesma coisa. Keanu Pearson é um cara que eu falei. Eu falei assim, cara, eu vejo esse cara já como campeão da categoria em algum momento. Mas quando ele subiu no palco esse ano, foi um anticlímax pra mim. Porque ele não trouxe esse conjunto. Sim. E aí eu fiquei um pouco decepcionado. Eu falei assim, bom, eu acho que ele vai estar no top 5. Mas eu não imaginava que ele iria pra briga do título. Não acho ainda que ele vai vencer. Porque o Sean Clarida tá numa condição realmente... Muito consistente, né? É. É muito consistente. Mas ele vai colocar... Ele pode ganhar. Pode ganhar. Mas ele vai colocar um ponto de interrogação na cabeça dos caras. E ano que vem... Você... Vocês acham que o Sean Clarida veio mais detalhado que ano passado? Eu acho que não. Eu acho que não. O Sean Clarida não é o passado. Eu acho que ele atingiu o topo. Ele não vai pra lugar nenhum. É aquilo ou menos. Acho que ele não vai melhorar mais que aquilo. Ele é o Rádio Chupa. Ele é o cara que não erra. Não erra. Ele não erra. Ele já faz uns 3 anos que ele vem com o mesmo shape. Sim. É o suficiente pra ele ganhar. E pode ser também uma era nova agora, né? Só que não é um shape imbatível. Porque ele é muito estreito. E aí, olha que ele tá do lado do Keone Pearson. O cara fica exposto. Mostrou agora, né? Que não é imbatível, né? É. Imbatível. Concordo. Mostrou agora que não é imbatível. Eu já tinha perdido o... Quem que ganhou dele? Não foi o Keone. O N ganhou do Kamal, né? O Derek ganhou dele. Ele ganhou do Kamal. Depois o Derek ganhou dele. Quando ele ganhou do Kamal, na verdade, ele ganhou do Derek, né? Porque o Kamal foi 3º e o Derek foi 2º. Exato. E aí, todo mundo comentou na época que, poxa... Mas olha como o Derek, se fizer um ajuste, ganha dele. Exato. Foi o que aconteceu no ano seguinte. E aí, o Derek se mudou pra Open e ele assumiu o título de novo. O mesmo vai acontecer quando o Keone Pearson. Que é o que o Keone falou na entrevista que eu fiz com ele na academia. Ó, todo campeonato, a minha meta é vir 5% melhor. Porque eu tenho a estrutura melhor de todo mundo. E aí, conforme eu vou acertando, eu vou subindo de posições. E foi exatamente o que aconteceu. Me veio um pouquinho melhor. Já pulou logo pra... Tá disputando o título, né? Gostou. Eu acho que não vai ganhar. Mas ele tá disputando o título. Vai encostar. Vai criar essa dúvida. Não é impossível. Não é impossível. Ninguém vai achar ruim, inclusive, se ele vencer. Não vai. Não vai ver revoltas na internet, nem nada. Falaram, massa, ganhou. E o Felipe Moraes fora do top 5? Você escolhe... Não imaginava isso. Principalmente porque quando ele subiu no palco, eu tava certo de que ele ia ser chamado no first call out. O nível tá mais alto esse ano. Tá mais alto. Tá mais alto. A régua tá bem alta. Tá bem alta. Pô, o Kenneth Charro, ele... Tá impecável. Tá muito bom. Mas, cara, o Moraes, ele... Ele é o cara mais seco da competição. Então, eu achei que eu fosse ver ele por conta disso ali. Eu acho até que vale a pena ele pegar um feedback depois e saber exatamente... O que aconteceu. O que pode estar acontecendo, porque o Corrêa fez um comentário lá que faz sentido. O Moraes, ele é levemente mais alto que os demais adversários. E isso faz ele ter uma aparência um pouco mais longe, linha no palco. Então, isso pode fazer... Criar um efeito de falta de preenchimento na hora das poses, né? De você, pô, ah, ele tá super seco, mas ele não tá tão grande. Ele tá grande. Ele tá grande. Ele tá grande. Então, isso pode ser algo que, talvez, se ele ouvir da arbitragem, pode meio que editar o rumo de como ele pode mudar poses e até de ajustar o shape dele pra categoria. Eu tenho uma teoria, vou devagar aqui, quero saber depois o que você acha. Principalmente ele vai entrar retido. A gente nunca vai ver o Moraes retido. Mas, talvez, se ele... Vão até me bater depois disso. Mas, talvez, se ele abrir mão de um pouquinho da definição pra encher mais nas horas finais, possa criar um efeito melhor pra ele no final das contas do que primar pelo dry. Você entendeu? Porque ele, um pouco mais retido, ainda assim seria um dos mais definidos da categoria. Então, é muito importante ele pegar esse feedback, na minha opinião. Você tem o Moraes, um conjunto inferior, ele é muito seco em cima, é muito musculoso. O conjunto inferior dele chama atenção demais. E o tronco, talvez, não chame tanto. As poses de costas, por exemplo, o glúteo dele mastigando a sunga, o posterior ali... Ali não tem ninguém igual. Esco. Não tem ninguém igual. Só que esse óleo é pras costas, não chama tanta atenção. Apesar de ser muito musculoso... Fala que destaca muito o glúteo em cima do restante. Exato, causa um desequilíbrio. Porque a parte de baixo é tão absurda, que você fala, porra, parece que tá desequilibrado. É o tipo de cara que não precisa nem apertar o glúteo, que já fibra. Exato, ele sai andando, você vai falar... É nojento de ver de tanta... Só que pode causar um desequilíbrio. Apesar de ser uma parte boa, tem outra que é fora do comum, bizarro, você só olha pra aquela parte. E a gente sabe que bodybuilding é sobre isso, é sobre equilíbrio, né? Então. Ficar muito bom em alguma coisa, se o resto não acompanha... É, que é surreal. Essa coisa boa acaba amplificando um defeito seu. Sim.